Domingo 24 de Abril, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Dair convida-no a participar no Corteio Solidário 2016. 14h30 desfilme a Avenida dos Bombeiros. 16h no Parque Urbano de Castro Dair. Leilão das ofertas e espetáculos dos artistas Tiago Maroto. 15h30 desfilme a Avenida dos Bombeiros de Castro Domingo 24 de Abril. O Corteio Solidário 2016 dos Bombeiros Voluntários de Castro Dair. Venha divertir-se e ajude-nos a ajudar. Mais informações no Facebook.